Alguém talvez ainda lembra de tudo que aqui plantei Bosques verdes, multiflores, com carinho desenhei Hoje volto e nada encontro, e me vendo em desaponto Foi por isto que chorei Esplendor lindo das matas, compondo a natureza Campos, rios e cascatas, oh meu Deus quanta beleza Perfumei campos floridos, fiz um mundo colorido Com futuro de incerteza Deixei cantando nas matas, haraponga e o jaó Jacutinha e o micudo, vaca, poeira, xororó Macucu, guaxu e arara, roxo e no alcantiga rara E no brejo curió Hoje geme os urus, lá no ermo do sertão E ainda canta o sertanejo, mas com dor no coração Com saudade da cabocla, que embora foi quase louca Por ver a destruição E o fogo impenitente vai devastando as galhadas Tosta tudo queima os ninhos, das aves desesperadas Toda fauna se entristece, mas fazemos nossas preces Presta-se nascer mudada O sol nasce atrás da serra, quando chove relampeja E não há nada no mundo que o Deus do céu não veja Por isso que eu rogo agora, protegei a fauna e flora E a gente sertaneja Deixei cantando nas matas, haraponga e o jaó Jacutinha e o micudo, macaco, poeira, xororó Macaco, cuba, sui, arara, roxo e na alcântiga rara E no brejo curió Hoje geme os urus, lá no ermo do sertão E ainda canta o sertanejo, mas com dor no coração Com saudade da cabocla Que embora foi quase louca Por ver a destruição Música Música